Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui, mais quatro lançamentos pra conta do canal MM. É o canal fazendo o que mais gosta de fazer. Produção, coloca essa mãozinha aí produção. Mãozinha pra lembrar você de deixar o like nesse vídeo. Porque quatro lançamentos eu garanto que esse vídeo merece. Primeira motocicleta, Aprila 900 senhoras e senhores. Motocicleta mostrada aqui no canal há dois anos atrás e finalmente está sendo lançada agora. Vamos mostrar a determinação técnica do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação. A PR900, dois anos de antecedência. O canal já mostrou fotos piãs dessa motocicleta. Ela já existiu, agora está sendo fabricada pela Jongshen. Velocidade máxima 210 km por hora. Peso 220. Pneu dianteiro 120, 70, 17. Traseiro 180, 55, 17. Senhoras e senhores, essa motocicleta pode ser lançada também com outra marca. Marca da Jongshen, marca da Agilera. No vídeo como a gente lançou, o painel estava com a marca da Agilera. KTM 790. Vamos mostrar determinação técnica do Ministério da Indústria e Tecnologia e Informação. KM 800B. Vamos falar que a velocidade máxima desse ADV, 210 km por hora. Peso da motocicleta, 220 quilos. Aí está a ficha técnica, senhoras e senhores. Pneu dianteiro 120, 70, 17. Pneu traseiro 180, 55, 17. Esportiva da QJ Moto, senhoras e senhores. Essa anda muito. QJ 700 GSL. Motocicleta que ainda não foi falada aqui no canal. Sendo apresentada pela primeira vez. Determinação técnica do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação. QJ 700 GSL. Velocidade máxima dessa motocicleta, 220 km por hora. Peso 206 quilos. Pneu dianteiro 120, 70, 17. Traseiro 180, 55, 17. Vamos para o último scooter. Scooter também da QJ Moto. Determinação técnica do Ministério da Tecnologia e Informação. D-QJ 150 T7D. Ela pode vir com Cicibar e sem Cicibar. Modelo retrô que praticamente todas as marcas têm. Vamos esperar um pouquinho. Vamos sincronizar com a ficha do Ministério da Indústria. Tecnologia e Informação. Determinação técnica. QJ 150 T7D. Vamos para a velocidade máxima desse scooter. Esperar um pouquinho. 108 km por hora. Peso do scooter. 128 quilos. Pneu dianteiro e pneu traseiro são os mesmos. 120, 70, 12. Medido igual. Para frente e para trás. Vamos fazer aqueles pedidinhos de sempre. Primeira vez. Vamos só a dois pedidos. Deixar o like no vídeo. Quatro lançamentos merece. Dá aquele pulinho lá na aba comunidade. Está repleto de lançamento, curiosidade e do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.